Olá amiguinhos, vamos brincar! A minha mãe, Anthony Browning A minha mãe é ótima A minha mãe é uma cozinheira fantástica E uma malabarista brilhante É uma grande pintora E a mulher mais forte do mundo É mesmo ótima a minha mãe A minha mãe é uma jardineira mágica Consegue fazer crescer tudo E é uma fada boa Quando eu estou triste, ela consegue pôr-me feliz É capaz de cantar como um anjo E de rugir como um leão É mesmo, mesmo ótima a minha mãe A minha mãe é tão linda como uma borboleta É tão confortável como uma poltrona É tão fofa como um gatinho E tão rija como um rinoceronte É mesmo, mesmo, mesmo ótima a minha mãe A minha mãe podia ser bailarina Ou astronauta Podia ser uma estrela de cinema Ou uma grande empresária Mas é a minha mãe É uma super mãe E faz-me rir muito Eu adoro a minha mãe E sabe o que mais? A minha mãe adora-me E vai adorar-me sempre Quem gostou, bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau 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 Tchau